Curandeiro cura a curaça Dos anseios famintos dessa terra E o vermelhar do sol Por entre a serra anuncia o caí que a tarde fenda E o negrume que a noite dissemina Reforçando a memória de Maria Vai se a noite se espera mais um dia Que se abre em rotina de gorgios Um cavalo de punidos arreios Vê-se um enrugado pelo tempo Uma mulher e o cansaço de um jumento Faz madruga na entrega do seu leite Há um louco vencendo o preconceito Com a inocência de macaco e Pingo d'água de escoto Lava os dedos de outro doido que passa por ali Tudo isso retrata em Guaracino A cura fiel dos meus anseios Mas tudo sem estilo Eu sou um feio Lá onde tem festa de janeiro Pro padroeiro São Sebastião E quando chego na porta da igreja eu me calo Chego na porta da igreja eu me calo E paro para ouvir o bifeiro soprando Livrai-nos da peste São Sebastião Livrai-nos da peste São Sebastião Do pé da Serra da Carapuça Para o universo do verso da sensibilidade Eis o desafio de um cantador Contra os impérios dos nossos dias São canções sentidas na alma São temas minados nas águas das caçivas e das grotas Que outrora verdes saciavam a sede Umedecendo os lábios da princesa Iguaracino São cantigas, repentes e prosas do meio-feira É um mesclado de tudo o que é belo Em choque com o que aliena São léguas de sofrimento São lágrimas de poesia São larvas de cantoria São laços de cantador São sonhos de um trovador Recepados no sistema É o puro canto da ema Na era da fera do computador Tudo isso retrata Iguaracino A cura fiel dos meus anseios Mas tudo sem estilo Eu sou um veio Eu sou um veio A gelo 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 A gelo